Marcelinho Paraíba aí, ó Tá dando um jeito a bola Ah, Marcelinho Um beijinho na bola Pra fazer essa cobrança Marcelinho Paraíba tá ali O Matheus também tá no gol Segura aí o goleiro da Ponte Preta Com sua barreira já formada Três jogadores dela O Ricardo Bueno também foi O Marcelinho já deu a deixa ali pro Ricardo Bueno O que que vai rolar nessa falta Marcelinho Gol 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 Do Quarentão do Paulistão Marcelinho Paraíba Proeste Olha que Cobrança do cara Que sabe muito Na cobrança de falta Marcelinho Paraíba Sai aí da comemoração De muita experiência O Marcelinho Chega no Paulistão E já chega Marcando Marcelinho Paraíba Um proeste Zero pra Ponte Preta A cobrança de falta Ele puxou a falta pra ele E pra bater A bola vai lá dentro Olha essa bola colocada na área O Wellington Paulista A primeira dele Felipe Azevedo A bola foi pra fora Que chance da Ponte Preta Que chance da Ponte Preta Olha essa bola Felipe Azevedo Para o Wellington Paulista Saiu pela primeira vez Uma boa tabela Aí o Felipe bateu A bola dando a rede Do lado de fora Jogadaça da Ponte Felipe Azevedo Tá até agora Lamentando essa bola Que ele bateu no gol E não entrou Só deixou Tentando encontrar um espaço ali Pra fazer o levantamento O Wellington Paulista De cabeça A bola passou por cima Só que houve um toque E o árbitro Tá dando um escanteio Tá aí o Wellington Paulista Vamos ver o que aconteceu Cruzamento O Wellington Foi ali de cabeça Se o árbitro deu Foi uma dividida Junto com o Liger Ele cabeceou Olha essa bola E a certeira não morreu Você tá vendo o Fábio Ferreira Ele tá falando da barreira A barreira tá lá na frente Só que o Fábio Ferreira Não tá concordando Acho muito com o Matheus não O Matheus tá falando Vai lá pra lá O Marcelinho Paraíba Tomou uma distância considerável Você tá vendo agora A imagem aí Será que vem direto? O pedido do Fábio Ferreira É porque os jogadores Saem dali E deixam todos impedidos Marcelinho Paraíba Matheus Que que é isso De novo Marcelinho Paraíba O Matheus tem que se esticar todo E aí Tem aquilo que prejudica O Matheus também E aí não é culpa do goleiro É culpa do gramado Você viu que na hora que cai Ele já bate ali Já chuta Grama Terra E tudo que tem pela frente Agora o Marcelinho Paraíba O levantamento vai lá na frente Pro Rê na moto O que que ele vai fazer Ele bate Faz a defesa Matheus em dois lances O Renan O Renan Mota bateu Que sacana não Essa bola já tinha saído Olha o lance aí de novo Lançamento do Renan Olha ele bateu de primeira Achei que ele ia dominar Para tentar cruzar Que nada Pegou de primeira E mandou para o gol Pode ser um bom momento Para a Ponte Preta Levantamento Toque de cabeça A bola saiu Fábio Ferreira Tem que se lamentar mesmo Olha como foi essa bola O toque de cabeça Ele estava certinho Ali para marcar o gol de empate De novo o lance para você Olha aí Fábio Ferreira Que chance de marcar o gol de empate Se lamenta muito O zagueirão da Ponte Passa essa bola rápida Jogada Saiu legal Olha o lance do Elton Paulista Levantou lá na área Do jeito que tem que ser O goleirão largou Mas já não está valendo mais nada A falta já está sendo marcada Em cima do Jefferson Para o Romário Olha o lance aí Jogada do Elton Paulista Bom lance para o Tyberson Mas o Jefferson Acabou sofrendo falta O árbitro já vai paralisando Já está marcando O lance para o time de Itápolis Atrás já foi cobrado Marcelinho Paraíba Domínio faz o passe Rapidinho Para o cruzamento Para o Ricardo Bueno Coloca a bola lá dentro De novo para você conferir Olha o toque de cabeça preciso do artilheiro O 9 do Oeste Mais, mais um gol E recebe um abraço Ali do Marcelinho Paraíba Olha aí os dois Ricardo Bueno Marcando o segundo do Oeste Agora no placar Dois do Oeste Zero para a Ponte Preta Olha o Benão Freitas Comemorando aí O Marco Serrato Joga também o Elton ali na marcação Torna o jogador mais ofensivo Eu só não sei das condições Dos jogadores que estão no banco Condições físicas Eu digo Porque o Vinícius Jotrop Antes de começar a partida Ele falou exatamente Nós tivemos dificuldade Para apontar a equipe Muitos problemas Enfim Talvez ele tenha medo disso Olha a jogada do Amaral Espama o Matheus Jogadaça do lateral do Oeste E defesaça do Matheus Goleiro da Ponte Marcelinho Paraíba Jogou de volta para o Fernandinho No fundo Levantamento Ponto Agora Foi para fora O Mazinho Estava ali Olha o lançamento A bola cruza Passa pelo goleirão Ela bateu Na cabeça do Gilson E no braço Do Mazinho E olha o jogadaça do Amaral E olha o Matheus Seguro na defesa Dois bons lances Na sequência Aqui em Itaples Jogão Para você curtir a estreia Dos dois no Paulistão Olha a Ponte Preta Tentando chegar Furada feia Vem levantamento De novo Toque na trave Essa bola do Alex No gol do Elton Gol Da Ponte Preta Elton O capitão da macaca De novo Para você conferir O cruzamento Alexandre de cabeça Do travessão O Elton Não perdoou Encheu o pé no gol De novo o lance Vem travessão Vamos Elton Para colocar a macaca Lá dentro Dois para o oeste Um para a Ponte Preta Diminui a macaca E coloca o time De novo no jogo Boa Pois é E agora A ponte está viva Novamente Merecia o gol Já na boa cabeçada Do Alexandre Você viu Já fez a diferença A entrada dele E aí na sobra O Elton Não teve jeito Fuzilou o goleiro Jefferson Romário Está viva No jogo a ponte Bola na direita Vai se mandando Mazzinho Faz o lance Bola na direita Bola na direita O Oeste marca mais um Para o lance Mazinho na cabeça de quem sabe, aí a bola estufa a rede, de novo você conferindo o gol, olha o Mazinho, Ricardo doendo, 3 para o oeste, 1 para a ponte preta, mais um do arquilheiro, é aí o risco que a ponte corria, com um a menos levar o contra-gal.